A escolha do curso aconteceu ainda na adolescência. Tudo isso é no Iluminuras. Você não pode perder. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, na continuação do início do julgamento dos embargos infringentes na ação penal 470. A sustentação oral do Procurador-Geral da República, você acompanha agora ao vivo, direto do Plenário. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu verifico que eu, não obstante que nós tenhamos convencionado esses embargos, mas eu tenho também o relatório da quadrilha em relação a Marcos Valério, Ramon Rolebach e Cristiano Paz, porque, se não me falha a memória, a V. Exª inadmitiu os embargos infringentes de Simone Vasconcelos. E, como eu sou relator apenas dos embargos admitidos, esses seriam os remanescentes. E eu perguntaria, então, se os advogados Marcos Valério, Ramon Rolebach e Cristiano Paz estão presentes, se se sentiriam aptos a sustentar com relação ao crime do quadrilha e não estão presentes. Não estão presentes. Então, senhor presidente, vamos deixar realmente para... Concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Relator, eminentes ministros, ouvi com atenção o quanto dito na tribuna pelos eminentes advogados, doutores Arnaldo Malheiros, José Luiz Més de Oliveira, Luiz Fernando Pacheco, doutora Maíra Saloni e doutor Teodomiro Dias Neto. Fica o registro, o reconhecimento do Ministério Público, o trabalho técnico de alto nível realizado pelos ilustres patronos dos embargantes. Tentando atender o postulado da individualização das condutas, eu farei referência ao crime de quadrilha e, atendendo as circunstâncias e as peculiaridades de cada um dos embargantes, farei uma incursão breve sobre a situação de cada um deles. Lembraria, inicialmente, que o crime de quadrilha é crime formal e que independe, independeria até mesmo, da prática de crimes subsequentes, bastando a organização permanente organizada com vistas à prática de delitos. O primeiro dos embargantes, Delupso Soares, busca, por meio dos infringentes, como todos os demais, a absolvição quanto ao crime de quadrilha, fundado nos votos divergentes dos ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, e, igualmente, a todos os demais, pretendem, pretende a redução da pena fixada em razão de divergência obtida em barro de declaração. Observo que, como já dito e redito, que a questão, o fato de ter havido divergência na fixação da pena em sede de embargos de declaração, isto não constitui pressuposto autorizativo da interposição dos embargos infringentes. O Ministério Público entende configurado o delito do 288 e por quê? Está-se presente, isso ainda é de dúvidas, do concurso necessário de mais de três pessoas. Ficou demonstrado, como veremos a seguir, pela prova dos autos, que o grupo intentava, como o fez, a prática de crimes, entre eles, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, tanto assim que esse próprio tribunal reconheceu a existência dos crimes e aplicou as respectivas penalidades. Importante ressaltar também que, ao ver da acusação, houve estabilidade e continuidade dessas atividades durante o período de 2002 e 2005, enquanto se encerrou em razão do conhecido episódio da delação de um dos réus sobre os fatos aqui trazidos a julgamento. O papel deste embargante no concurso do 288 e na prática dos delitos subsequentes está demonstrado, no entendimento do Ministério Público, em razão da prova testemunhal colhida sob contraditório. E, para tanto, me refiro aos depoimentos de Valdemar Costa Neto e Marcos Valério, folhas 1376 a 1385, o primeiro de Valdemar Costa Neto e de Marcos Valério, folhas 56 barra 57. Novamente, o apenado Marcos Valério se refere à participação do embargante em depoimento constante às folhas 355 a 358 do volume 2. No mesmo sentido, o depoimento do Correio Roberto Jefferson ao Conselho de Ética e Decor Parlamentar da Câmara dos Deputados, constante às folhas 209 a 217 do volume 2, apenso 81. observa ainda que, sem reconhecer a prática do delito, obviamente, mas reconhecendo a existência desse concurso, o depoimento do próprio embargante constante às folhas 1630, volume 77. um dos correus também, Zé Dirceu, também imputa a ele autonomia sob obtenção e repasse de recursos. Em razão desta prova colhida sob contraditório, entende o Ministério Público configurado o delito do artigo 288 imputado ao embargante, e no que se refere apenas para repisar a pretendida revisão da pena aplicada, esse Supremo Tribunal Federal já por mais de uma vez rechaça o critério matemático rígido no cálculo da pena levando em consideração em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, o que impede que se adote um juízo de proporção exata na fixação da pena-base. com base nesta prova, portanto, confia o Ministério Público na manutenção da condenação no que se refere a este embargante. seguirei aqui, Sr. Presidente, a ordem das sustentações realizadas para facilitar a compreensão. No que se refere ao segundo embargante, lembraria que foi dito da tribuna que não teria havido entende o Ministério Público, não teria havido a banalização do crime de quadrilha na imputação ao embargante José Dirceu e a nenhum dos outros imputados. Na verdade, o que se viu com a prova já referida, que me limito a não reler, é razão já dos fatos serem conhecidos, que se comprovou, sim, as elementares do artigo 288 do Código Penal. Também aqui existe uma circunstância específica suscitada da tribuna a excluir este embargante da tipificação deste delito pelo fato de, na ação penal 420, desmembrada da ação penal 470, não ter sido ele ali denunciado, o que estaria a revelar a ausência de participação nesta, no delito previsto no artigo 288 do Código Penal. entretanto, eu lembraria que os fatos levados a julgamento naquela ação penal 420, desmembrada da 470, se referem aos chamados crimes financeiros praticados por parte das pessoas que participaram desta empreitada. razão porque estaria ele excluído da ação penal 420, o que envolve, sim, a atividade daqueles que efetivamente participaram dos fatos envolvendo os contratos bancários e as suas respectivas gestões. também aqui entende o Ministério Público que pela prova colhida está demonstrada essa associação estável inclusive para a prática de delitos e a ponto do quadro probatório depoimento do correu Roberto Jefferson folhas 4.219 e 4.227 depoimento do correu Emerson Palmieri folhas 3.572 e 3.577 interrogatório do correu Pedro Correia folhas 14.519 na mesma linha depoimento do correu Valdemar Costa Neto folhas 1.376 1.385 56.736 56.738 comprovam também a participação do embargante no delito previsto no artigo 288 o já referido depoimento do conselho de ética e decoro parlamentar do correu Roberto Jefferson consta as folhas 209 217 do volume 2 do apenso 81 e folhas 57.392 57.393 no mesmo sentido depoimento do próprio Marcos Valério folhas 355 358 e por último aqui existe uma peculiaridade no pedido de da redução de pena caso superada a a a a a subsunção ao tipo previsto no 388 é que no caso específico não existem votos vencidos ou divergentes na fixação da pena por esse motivo entende o ministério público deva ser mantida a condenação terceiro embargante participação no tipo previsto no 288 estaria demonstrado pelos depoimentos José Janene folhas 16.089 a 16.090 e folhas 1703 Pedro Corrêa folhas 14.517 a 14.520 Roberto Jefferson folhas 4.219 a 4.227 e Emerson Palmieri folhas 352 a 357 ainda outro depoimento do Correio Roberto Jefferson no mesmo sentido que é esta de folhas já citado folhas 4.219 a 4.227 da mesma forma quanto a redução ou critério de fixação da pena o Supremo afasta o critério matemático rígido de modo que entende a acusação devidamente provada a participação do embargante no delito apontado espera seja mantida a condenação o quarto embargante houve aqui uma referência da tribuna de que teria havido no caso a demonstrar a inexistência do tipo do artigo 288 do Código Penal estaria o fato de no caso na espécie ter se configurado uma quadrilha às aversas na verdade o que se viu foi que a esta a este tipo do 288 se chegou em razão da constatação dos diversos delitos praticados só aí então é que se chegou a essa organização que se pretendia portanto não se trata de uma quadrilha às aversas não se trata aqui de reconhecer uma uma assembleia que se pretende deliberar sobre a realização de delitos mas sim a constatação do delito que se chegaram a a tipificação do do crime de quadrilha foi referido também que não se trata de organização estável mas a prova já referida e a prova testemunhal que também é apontada nas contra nas contra razões mostra que era sim uma organização estável voltada à prática dos delitos e tanto estável e permanente que perdurou de 2002 a 2005 também não anima o argumento do embargante José Roberto não conhecer a maioria das pessoas que eventualmente integrassem este grupo na verdade o pressuposto de uma organização é divisão de tarefas e geralmente o que se põe é que as pessoas não devam efetivamente conhecer todos os núcleos para que no caso de um núcleo ser desbaratado que isso não se atinja a um núcleo seguinte então isso também não demonstra a inexistência do tipo do artigo 288 aqui existe também uma informação importante que ao ver da acusação é relevante para o esclarecimento do fato é que em razão de informação falsa prestada por este embargante recebeu ele a pena de inabilitação para exercício dos carros de direção e administração ou gerência de instituições financeiras fiscalizadas pelo Bacen pelo prazo de seis anos e em arremate existe aqui a impugnação também quanto ao quantitativo da pena e anoto que o aumento da pena em razão da continuidade delitiva foi absolutamente coerente ao princípio da proporcionalidade pois tomado por critério do número de vezes em que cometido o delito expressivas 46 práticas para a lavagem de dinheiro e 24 práticas para o crime de evasão de divisas esta portanto a participação funcional do embargante no crime apontado e previsto no artigo 288 do quadro penal e finalmente a quinta os quintos embargos existe aqui um caso também uma circunstância específica que é um requerimento de concessão de habeas corpus de ofício para sanar as ilegalidades apontadas na fixação da pena dos demais crimes a que foi condenada essa embargante mas observo que esta questão foi devidamente já enfrentada por essa corte e afastada todas essas questões no que se refere especificamente ao crime de quadrilha observo que teve ela sim apesar da negativa papel atuante na organização como dirigente da cúpula do banco envolvido nos delitos e no entender da acusação existe também o vasto acervo probatório indicar o conhecimento efetivo a atuação dela na atividade da quadrilha temos aqui Marcos Valério declarações do Marcos Valério as folhas 16.360 do volume 76 declaração do então chefe da casa civil José Dirceu foi as 16.330 de fato houve uma circunstância de que a embargante no início não participou da feitura dos contratos iniciais mas depois disso todas as renovações contratuais tiveram a participação efetiva dela perpetuando esses esses fatos imputados ali renovações de um empréstimo feitas sem garantia necessária mínima exigida para o equilíbrio do sistema financeiro da habitação e corroborada por testemunhas como já dito e aqui no particular também a corré a hiana tenório as folhas 6.015 do volume 29 do presente processo portanto entende aqui também a acusação haver está configurado o delito de quadrilha e reafirmando o senhor presidente o relator os seus ministros o quanto contido nas contrarrazões dos embargos postula o ministério público federal o desprovimento dos recursos senhores ministros eu consulto sobre a conveniência ou necessidade de fazermos pelo menos uma sessão extraordinária na próxima semana pela manhã a partir de 10 horas da manhã para concluirmos eu temo presidente o que eu penso é que nós teremos um julgamento conciliando celeridade e conteúdo nós outros já votamos na matéria e não vamos repetir os nossos votos a não ser o relator que tem que veicular realmente as ideias teremos de novidade os votos que não conhecemos a concepção sobre o tema dos ministros Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki nós estamos um pouco sobrecarregados nesse início de semestre judiciário por isso é que eu penso que devíamos manter a sessão para as 14 horas começando realmente as 14 horas e julgaríamos inclusive projetando na quarta-feira se for o caso a sessão até as 19 20 horas eu também senhor presidente parece que poderíamos na quarta-feira concluir o julgamento dos embargos infringentes no ponto em que se discute a existência ou não de configuração típica do crime de quadrilha de tal modo que depois incluídos os demais embargos infringentes na pauta do tribunal e publicada esta então prosseguiríamos no momento oportuno agora a mim me parece que convocaram uma sessão extraordinária para a quarta de manhã e prosseguindo se acaba colando ao julgamento uma excepcionalidade que não tem para nós e aí teríamos a quarta e a quinta já estamos ocupando a quarta que geralmente é destinada a processos diversos com a matéria penal é verdade que cada qual realmente seja conciso nas razões que bem era meu dever consultar é que eu acho que é dedicarmos mais do que duas semanas a esse processo a essa altura seria acessível a meu juízo talvez pudéssemos deixar na linha que sugere o ministro Marco Aurélio meio pré-agendado se necessário a quinta de manhã para continuar se na quarta nós sentimos que não percorremos muito a virtude está no meio termo podemos fazer assim então manter o julgamento desses embargos na sessão da tarde o julgamento na quadrilha na sessão da tarde se houver risco de não conseguirmos acabar na quinta e marcaríamos quinta de manhã para não ter que esperar o carnaval e aí retomar depois do carnaval tem que ser feito previamente inclusive avisando os senhores advogados que estão aqui eu deixaria pré-marcado então quinta de manhã presidente eu sugeriria nessa linha com a ciência dos advogados os advogados talvez não não ia ser os advogados saberão não é? os advogados acordam cedo presidente só nós é que não dormimos bem então está encerrado em mais claro a gente não tem isso é que não tem isso não é? TV Justiça.